Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui de cara lavada, rosto queimado do sol, várias manchinhas, tudo exposto. Por quê? Porque eu vou fazer duas maquiagens pra vocês usarem nesse carnaval. Quem fez o pedido desse vídeo foi a Lô, amiga de Belém. Então amiga, você está me fazendo fazer isto. Antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês o meu cabelo. Eu não sei se vai dar pra anotar muita coisa. Eu tô usando o Mortsuta, da Lola Cosmetics, e eu tô adorando. Não sei se minha câmera vai mostrar. Mas ele tá bem, bem brilhoso, tá super levinho. Enfim, eu queria começar o vídeo mostrando. Então, gente, vamos lá. Eu já aprendi o cabelo. A maquiagem é inspirada nessa daqui, da Karim Nobre. Ela é uma maquiagem super simples. Ela só exige três cores pra fazer o olho. É um verde, um azul e um rosa. Eu não tenho sombra cor de rosa. E aí o que eu vou usar? O meu blush mais rosa de todos, que é o Dolly Mix. Então, assim, a única sombra verde que eu tenho, de fato, é essa aqui, que também é da MAC. E vou usar esse azul aqui, também da mesma palete. O que é que eu vou fazer primeiro? Porque o grande chance da maquiagem é a sobrancelha. Se você marca a sua sobrancelha, pega pelo desenho da sua sobrancelha em beitinho, vai mais rápido. Se o espelho aparecer, também é um espaço. Eu vou preencher logo a minha sobrancelha. E pra preencher a minha sobrancelha, eu vou usar esse quarteto aqui da Maybelline. E eu vou usar essa sombra de cá, que é a mais escura. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que é o 107 da Macrylan. E aí eu vou marcar a primeira cor, que é a de cima, que vem aqui assim, que é justamente a rosa. É só você acompanhar a parte mais alta da sua sobrancelha. E aí você sempre puxa assim pra fora. Marquei, agora é só preencher. Tá vendo? Esse aqui eu preenchi, esse aqui tá só com a marcação. E aí, gente, qual que é o segredo? É depositar um batidinho, ó. O que eu vou usar é um delineado azul. Então eu vou pegar um pincel bem fininho, de delineador mesmo. Esse daqui meu é da Adol. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou molhar um pouquinho esse pincel, vou tirar o acesso e vou direto na sombra azul. E aí você vai fazer até onde tá a sombra azul. Olha, terminado. Agora a gente vai pra pele. Eu pensei nessa maquiagem pra tipo carnaval de dia, sabe? Você vai correr atrás de roupas, sabe? Então eu vou fazer uma pele bem simples, bem leve. Como isso é vocês, eu não gostei muito do corretivo da Tracta. Então o que é que eu vou usar como corretivo neste momento? A minha base, a Stude Fix Fluid, um pouquinho mesmo. E aí eu vou só camuflar as minhas manchinhas de leve. Porque ainda assim, essa vai ser uma pele bem leve. Gente, como que eu tenho aqui? E aí eu vim com a base bem levinha, que é essa aqui da Natura Faces. Uso muito ela pra dia a dia, porque ela tem a cobertura bem levinha. Ó a quantidade que eu peguei. E aí como eu quero deixar a cobertura super leve, eu vou vim com um 87 da MAC. Que é meu pincel favorito de todos os tempos e que deixa uma pele leve, bonita, maravilhosa e que eu adoro. Uma coisa que eu não falei quando eu terminei o olho é que eu usei a Bad Girl Lash da Benefit com rímel. O ideal mesmo é você usar um silipostiço, mas eu não tô com cola pra silipostiço. Na bochecha ela tá usando assim em praticamente nada. Como é carnaval, carnaval, brilho, etc e tal. Eu vim com o meu orgasmo da Nars. Que por sinal vai ser o blush que eu vou usar nas duas maquiagens. Esse pincelzinho aqui chanfrado da Elf. Passado o blush, hora do batom. E o batom que ela tá usando é um batom alaranjado. Eu não tenho um batom realmente laranja, mas eu tenho esse aqui que é coral da Natura. Cor 8 da Aquarela. Eu já tenho esse batom há um tempinho, então eu nem sei se tá em linha. Mas enfim, vai ser ele. Eu vim aqui e... E assim a gente terminou a primeira maquiagem da vez. E... Esse é o resultado. Voltei. Rosto limpo, cabelo preso, sobrancelha já ajeitadinha. E a proposta dessa maquiagem é carnaval noite. Eu tô pensando muito mais na prévia, que é uma das minhas favoritas aqui. Que é o I Love Cafu Sul. A ideia é tipo uma festa brega, bem brega. Sou Roryu sempre! Eu vou usar esse esprefixador da Kless. E uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, inclusive maquiador, e me dá uma raiva, é que isso aqui foi feito pra você usar antes da maquiagem. Eu vejo muita gente usando só depois. Usar depois ajuda? Eu acho que ajuda. Tanto é que eu uso depois também. Mas eu uso ele antes da maquiagem, porque ele foi feito pra isso. Então, vamos lá. Eu vi essa maquiagem que eu vou fazer no Instagram de alguém. Sabe aquela coisa? Você fica 30 anos olhando o Instagram e aí depois você não sabe de quem é e tudo mais. Então eu vi no Instagram de alguém, não sei, não salvei a foto. Mas eu achei a ideia genial. Então eu já vou marcar o meu côncavo com o marrom bem detalhizado, que é esse daqui. Ela é uma maquiagem mais exagerada? É. Mas eu acho que essa aqui é a graça dela, sabe? Côncavo marcado com esse marrom. Eu vou pegar uma sombra roxa. E eu vou pegar essa daqui. A Violets da MAC. E vou vir com o pincel mais durinho. E vou começar a passar na minha foto da Mora. Ó, como é que tá ficando já. E aí mais e mais. Vai depositando. E aí agora começa a mágica. Eu vou pegar um pigmento e eu vou pegar um pigmento da NYX. Que é esse aqui, o Purple. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo pincel que eu usei, a sombra lilás. Vou molhar ele. Vai vir e vai pegar de pouquinho em pouquinho e vai vir por cima da sombra. O ideal é que o pincel esteja bem úmido. Ele vai conseguir pegar a quantidade de pigmento. Ah, mas eu não tenho pigmento. Eu tenho uma sombra parecida com essa, mas eu não tenho pigmento. Não tem problema. É só você pegar, molhar o pincel e molhar a sombra. Pega o cantinho da sombra, molha. E faz tipo como se fosse uma laminha ou uma lequinha. Se você só molha o pincel e passa na sombra, nem sempre vai sair. Sempre aquela mesma coisa, gente. Depositando. Pronto. Deixei dar uma sacadinha. E aí, qual é a grande sacada? É fazer um delineado azul. Eu ganhei do... Assistei do meu maquiador, que é a Diógenes. No dia do meu casamento, eu ganhei essa sombra aqui dele. Ela é uma sombra... É como se fosse um gloss. É uma sombra em gloss. Que ela é azul. E esse é azul, assim, maravilhoso. E eu nunca tinha contato... Nunca tive contato com nada da marca. É a Índice Tóquio. E, gente, isso aqui é maravilhoso. E pra sair... Pra sair... É um processo. E aquele mesmo esquema, eu vou vir com um pincel fininho. Vou pegar assim, ó. Vou pegar mais um pouquinho. Eu tô achando que tá pouco azul. Não acho que você pergunte. Tem que você pergunte uma cor. Ficou assim, aquele super delineado, né? Mas... Vocês perdoam, né? Né, Lorena? Como eu já comentei com vocês que eu tô sem cola pra cílio postiço. Eu não vou usar o cílio postiço. Eu vou usar a Loveless. Da American. Que ela é bem pretinha. Define bem os cílios. Ela não é a prova d'água. Mas ela dura muito bem. E calma que o olho não acabou por aí. Eu só vou fazer a minha pele agora. Mesmo esquema. Vou ir pra... Dar uma corrigida. Sempre puxando pra baixo. Tá? Quando você pensa em corrigir, não fica só aqui. Acho que isso é um erro muito comum que muita gente comete. E aí, mesmo esquema. Vou passar um bronzerzinho pra marcar. E vocês viram que na outra maquiagem eu não finalizei com pó. De propósito. Porque desse jeito, pra mim, funciona muito melhor. Mas essa foi uma noite que eu vou finalizar com pó assim. Vou vim com o blush da Nars. O orgasmo. Por cima desse bronzer. Pode deixar mais forte mesmo. A ideia é festa brega. Então você pode deixar o blush mais marcado. Pode pegar de sunning. Pra completar, eu ainda vou vim com o iluminador. Que é um Prism Again na cor Glow. Blush Glow. Vou passar por cima do blush. Eu pensei muito sobre que batom usar. Eu não queria deixar de usar uma cor mais exagerada. Vou pegar esse Lipstick Glossy Pen da E.E.K.O. Ó. Não sei se vai dar pra ver aqui o acabamento dele. Vou vim com o pó pra dar uma fixada aqui embaixo. O Twin Cake Árvore da NYX. Vim com a esponjinha mesmo. Vim. Pesado. Vou botar aqui embaixo. Vou usar esse pincel de pó. Da Pro Ar. E aí vou terminar o meu olho. Vou vim com essa cor aqui. E vou pegar um pincel também durinho. Vou pegar dessa vez o 105 da Macrylan. Mesmo esquema. Dá uma molhadinha. E ó. Faz uma molhadinha aqui. E acompanha o delineado. Tá? Não satisfeita. Eu vou pegar esse lápis aqui. Esse lápis de olho da Make Up For Ever. E vou botar na linha da água. E aí eu vou vim com o pó da Rimmel Lundo. A minha cor é o 02. Basta ser branca, né? E vou vim com a nova camada do spray. Esse é o resultado da nossa maquiagem número 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar aquele joinha. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Acompanhe a gente nas redes sociais. O Facebook da gente tá sempre atualizado. O Instagram da gente tá sempre atualizado. De vez em quando também estão lá no Twitter. Ou a Geu tá lá no Twitter batendo papo. A gente tem o Twitter aqui do canal, do blog. E também tem os Twitters pessoais da gente. A gente vai deixar aqui embaixo tudo no box de informações. Se você quiser ver mais tutoriais de maquiagem, avisa aqui nos comentários. Avisa lá no blog. Que com certeza a gente vai trazer mais alguns tutoriais. Tá bom? Beijinhos e tchau!